A Associação RAC no Academista Cira considera actos uso-força o seu deputado e a uma fuga no Parlamento Nacional, la educa a sociedade. Diretor da Associação RAC Feliciano da Costa Araújo, quinta-feira, a fã participa ser um mútuo parceiro Cira, quando vai direito digital e a farol-háctuí. A ação usa-força entre membro do Parlamento Nacional e a uma fuga com fã na leite, lá são novidades fãs e Timor-Leste, incluindo o acontecimento passado que o Baco foi na mesa. Diretor executivo, figura político IDNB retombeu esse povo, Batur e o Parlamento Nacional. A tudo, maturidade política, na atitude de qual foi o valor do Estado Timor-Leste. A minha atitude é que a atitude é que todos os deputados são membros deputados ou órgão soberano IDNB que é Timor, que a atitude é que todos os deputados. E a nação balu, a gente não é que a gente faz balu, não é o que acontece. Mas é que a referência não é de dia, não é, galera? A referência é de dia, depois a gente carrega tudo de Timor, que a nação selo deve ser balu, a gente deve ser balu. A gente não é que a gente promove, a gente tem diálogo, comunicação efetiva, e a gente tem que ter atenção. A agregação física vai malu, e não é que a gente concorda. E a sorenselo, Francisco Soares, no dar vice-decado para assuntos pesquisa na cooperação e a Faculdade de Ciência Social, Universidade Nacional Timor-Lorosae, observa, e a país sota nebe adota sistema de democracia, sempre acontece a ação usa-força, entre membro do Parlamento Sira e a sessão plenária. Mas que não é Timor-Leste, deputado Sira, ato expressa sentimento ruma, labelou violência simbólica, usa linguagem de diálogo, não fisicamente, e não se educa a sociedade. Caso de bebê, caso de bebê, acontece e agora acontece. A ato geral é a via. A ato geral é a sociedade, a sociedade, a gente tem a jovem, a gente cria violência própria. Normalmente, o debate é normal, é normal, há diferenças. A gente tem a ato geral, a política é a ato geral, a gente tem a bem-estar na sociedade timorense. Não é importante ter isso. Bafuturo, academista na sociedade civil, russo, ato membro do Parlamento Nacional Sira, moralmente é preciso radiar Sira, nem a respeito formação mentalidade. Domina Andrasi, não evita a moça super ego, não é belha foi a educação de agroageração Sira, tu irmãi. Julio Nascimento, RTTL.